O que é gerúndio, né? Tem muita gente que não sabe o que é gerúndio, e eu mesmo, às vezes, se você fala assim, gerúndio pra mim, eu falo assim, será que gerúndio é uma cidade? Será que gerúndio é uma pessoa? Será que gerúndio é o nome de uma montanha conhecida lá na França, na Suíça, no Canadá? O gerúndio é a forma nominal de um verbo que descreve uma ação, algo que tá acontecendo. Por exemplo, né? Quando você fala assim, eu estou estudando, eu estou comendo, eu estou bebendo, eu estou jogando, eu estou brincando, essa forma de dizer a sua frase é o gerúndio. Então, existe também o gerúndio em francês. E tem uma palavrinha, apenas uma palavrinha que muda tudo, que faz com que a sua frase se torne, que fique na forma de gerúndio. Essa palavrinha é o entran, entran. Se você colocar esse entran no meio dessa frase, você vai ter o gerúndio.